Porque agora a gente vai conversar com o vereador Breno César, o nego Breno, como é conhecido, professor, vereador aqui de Três Lagoas. Nós estamos conversando com vários vereadores, abrindo espaço para que cada um possa falar um pouquinho sobre a sua atuação. Hoje chegou o dia da gente bater um papo com o Breno, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nesta manhã. Bom dia, Breno, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes do SN Notícias. Obrigado pelo convite, Ana. Breno, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Câmara, o seu primeiro mandato como vereador. E qual é a avaliação que você faz desse início de trabalho no Legislativo de Três Lagoas? Sim, Ana, é meu primeiro mandato, haja vista que eu já participei de gestões municipais e agora no Legislativo nós vemos fazendo um mandato popular, ouvindo a população, estando nos bairros e fazendo um trabalho voltado à população, Ana. Bom, vereadora, e por falar em trabalho voltado à população, nesta semana você e outros vereadores estiveram em Dourados, fazendo uma visita lá, conhecendo uma estrutura de atendimento para os autistas. A ideia é que Três Lagoas também possa ter uma estrutura de atendimento para os autistas? Isso, Ana. Eu fiquei muito feliz em estar participando desse ato, desde quando eu assumi o mandato no Legislativo, nós acompanhamos o anseio desses pais, dessas mães de crianças com autismo e agora com o retorno da Câmara, onde vai ter, até parabenizo o presidente Dr. Cassiano Maia por essa iniciativa, em comum acordo com todos os vereadores, na construção de uma clínica escola para crianças, atender aqui no município crianças com autismo. E nós estivemos em Dourados para ver esse modelo para ser implantado aqui no município. Fiquei muito feliz em estar participando juntamente com os outros vereadores e estar trazendo para o município um anseio da população e principalmente, Ana, por ser professor, ser próximo desse atendimento, estar próximo da educação, estar próximo das crianças ou dos adolescentes do nosso município. E a gente sabe que hoje Três Lagoas tem um número considerável de autistas, né? Um levantamento que a associação fez, são cerca de 500 autistas. E a gente sabe o quanto é difícil um atendimento adequado para eles aqui, tanto na área da saúde, quanto da educação, né? Isso, Ana. E até mesmo por conta da inclusão. Nós sabemos que está uma grande polêmica da inclusão dentro das escolas, né? Mas você atender próximo uma criança com autismo é uma satisfação muito grande, viu? Exato. A sua bandeira hoje no Legislativo, ela é mais voltada para a educação, para a saúde? Qual que é a sua principal bandeira? Ou você acaba atuando em todas as áreas, Breno? Ana, quando você é eleito vereador, você tem que trabalhar em todas as áreas. Trabalhar não somente para aqueles que te elegeram, mas de toda a população traslagoense. Mas eu fui eleito pelo esporte, pela juventude, pela saúde, mas principalmente pela educação. Pois 20 anos eu sou professor de educação física, trabalhei nas escolas do município, do estado, rede privada. E eu sei muito bem dos anseios da educação. Fico feliz em estar lá no Legislativo defendendo essas bandeiras. Claro que o vereador, além de fiscalizar, além de ele estar propondo emendas e indicações, ele tem que estar próximo dos seus setores. E escutar os profissionais de educação, os pais, os alunos é fundamental, Ana. Bom, você inclusive, através de você, você conseguiu uma emenda para Três Lagos. A gente está até vendo aqui, né, no panfleto que você tem distribuído sobre o seu mandato popular, uma emenda de 340 mil reais. É para a saúde essa emenda? Isso, Ana. Eu acho que o vereador tem a função de prestar contas do seu mandato. E a nossa prestação de conta, além de ser nas redes sociais, as nossas redes sociais, nós também prestamos contas na sessão e através do panfleto que nós fizemos e entregamos à população treslagoense. Essa emenda foi uma emenda viabilizada pelo deputado federal Dagoberto Nogueira, de 300 mil, esse aporte, e foi destinado para a saúde do município de Três Lagos. Já está nos cofres públicos, já está sendo utilizada pela secretária Elane Furi e pelo prefeito Ângelo Guerreiro. E uma emenda de 40 mil do deputado Amarildo Cruz, que foi destinado, essa emenda, o deputado entrando em contato com nós, nosso mandato, Ana, ele falou, Breno, onde você acha melhor viabilizar essa emenda em Três Lagos? E em conjunto com a nossa assessoria, que é bem sintonizada, nós conseguimos levar para Elane Furi a demanda de equipamentos pós-Covid. Pois nós sabíamos que muitas pessoas tinham e têm sequelas devido ao Covid-19, então foi comprado equipamentos para o Covid-19, para pacientes, Ana, que tiveram Covid-19, pós-Covid. Breno, hoje, inclusive, a gente está falando sobre o trânsito, até porque nós estamos entrando aí, nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, e você, inclusive, apresentou um projeto destinado para a construção de faixas elevadas em frente às unidades escolares. Ana, sim, fico feliz até de você estar lembrando esse projeto. A importância, o vereador, a função do vereador também é escutar a população e levar esses anseios para o Executivo, para a Prefeitura. E muitas vezes as pessoas criticam algumas indicações, alguns projetos de lei, e para mim, que sou professor de educação física, profissional de educação, é levar um projeto desse, que tem, sim, muito fundamento, é levar segurança para as nossas crianças, para os pais, para os profissionais, pois a faixa elevada em frente das unidades escolares dará segurança, não somente para quem estuda, para quem trabalha na unidade escolar, mas também para a população que faz o trânsito e passa ali nesse local. Então, esse projeto de lei já está tramitando nessa casa, para que possa estar em todas as unidades escolares do município de Três Lagoas, a faixa elevada. Um outro projeto também, que é de nossa autoria, é que no dia 20 de novembro, Ana, seja decretado aqui no nosso município, feriado pela Consciência Negra. É uma lei que já tramita em alguns estados, em alguns municípios. No nosso estado, ela já tinha sido aprovada, agora ela está passando e tramitando na Assembleia de novo, estadual, mas nós também achamos importante que aqui no município pudesse ter, dia 20 de novembro, um feriado devido à Consciência Negra, um outro projeto também. Esse foi aprovado ou não, esse projeto? Esse está tramitando também. Outro que vai entrar e também vai tramitar na nossa casa, é que a capoeira, ela seja inclusa na educação do município, pelos benefícios que a capoeira proporciona para as nossas crianças e adolescentes, no que tange não somente a educação, saúde, a qualidade, mas a formação, Ana. Então, nós estamos também tramitando nessa casa de lei, e vai entrar agora na próxima sessão, um projeto para que a capoeira, a atividade física, a capoeira, seja incluso nas educações, não só física, mas na educação pedagógica do município de Três Lagoas. Você está satisfeito com o seu mandato? Tem tido os seus pedidos atendidos pelo Executivo? Como que está o seu relacionamento entre Poder Legislativo e Executivo? Ana, eu falo que é fundamental ter o diálogo. Não adianta nós levar para o Executivo, não somente não de ser atendido, mas ter o diálogo, a conversa. Eu hoje faço parte da base do prefeito Anjo Guerreiro, acredito na administração dele, do que está acontecendo no município. Não é difícil estar no município de Três Lagoas e passar em alguma rua e ver uma obra, duas obras, o canteiro de obras no município de Três Lagoas. Já fiz parte da administração, Ângelo Guerreiro, como diretor de esporte do município, diretor de esporte e lazer na Sejuvel, onde conseguimos desempenhar um trabalho positivo e que deixou, sim, um legado no que se tange ao esporte. Hoje nós temos uma Sejuvel que está caminhando novamente por conta da pandemia, como parou, né? Graças a Deus a pandemia está num stand-by parado. Até só não te cortando, Breno, hoje eu vi, inclusive, que foi publicado no Diário Oficial do Município, a liberação, inclusive, da volta das atividades por conta da redução dos casos. Aquele decreto que proibia, tinha restrições para a prática de atividade. Que era 16 pessoas, né? Isso, tanto na área pública quanto nas academias privadas, foi suspenso. Então, está tudo liberado de novo, viu? Então, essa liberação é importante, Ana, para levar qualidade de vida, mas também a Três Lagos precisava que o esporte voltasse para que as pessoas pudessem sair das suas casas, também com segurança, com máscara, com álcool em gel, com toda a biossegurança que tem, mas assim, para ter o convívio. É muito importante que o esporte volte, Ana. Mas, voltando ao assunto, eu fico feliz, sim, com o nosso mandato, fico feliz em estar na base do prefeito por conta do diálogo, da conversa, das nossas indicações, sim, que são atendidas. Nossas respostas, nossas preocupações, nossas indagações, também é fácil, porque eu tenho pessoas da nossa assessoria que já trabalharam também na administração municipal, tenho fácil acesso à administração. Eu consigo, como vereador, já como diretor, já tinha um trânsito dentro da prefeitura, e consigo ainda ter esse trânsito como vereador, buscando as respostas, as minhas dúvidas, e também parabenizando. Por que não parabenizar? Temos, sim, que parabenizar, porque nós temos que incentivar, sim, a população treslagoense, o poder público, legislativo, executivo, quando se faz um bom trabalho. Bom, você fala sobre o mandato popular, que é o seu mandato mais voltado, principalmente para as pessoas mais favorecidas, enfim. E a gente sabe que Três Lagoas tem um problema sério habitacional, tanto que a prefeitura abriu um cadastro habitacional para verificar quantas famílias estão à procura, na verdade, ainda aguardando por uma casa. E você até já usou a tribuna da Câmara para falar sobre esse assunto. A gente sabe que tem famílias que ocuparam áreas públicas aqui da cidade, áreas privadas, porque não tem onde morar. Qual é a sua análise sobre isso? O que pode ser feito? Você já chegou a apresentar alguma sugestão para essa questão? Ana, essa pergunta... Recentemente, o deputado Amarildo Cruz esteve no município de Três Lagoas em meio a várias agendas populares, juntamente com o nosso mandato, tivemos uma reunião com o prefeito Ângelo Guerreiro, onde o Amarildo Cruz, que já foi secretário estadual de habitação do estado de Mato Grosso do Sul, teve uma conversa com o Ângelo Guerreiro e, na verdade, mostrou algumas opções do que poderia ser feito. Rapidamente, o prefeito Ângelo Guerreiro conversou com a sua equipe, conversou com o deputado Amarildo Cruz, estava presente, e eles conseguiram verabilizar algumas formas, e agora se abriu o cadastro municipal de habitação. Eu acho fundamental... Muitas pessoas no município de Três Lagoas precisam, sim, de uma casa para morar, mas nós precisamos ter um cadastro sério, e é isso que vai acontecer. Pessoas que realmente precisam, pessoas que não usam da má-fé para ter um local e depois vender, né? Nós observamos o que acontece no município de Três Lagoas. Então, é importante ter um cadastro sério, uma fiscalização séria, para que essas casas vão para pessoas certas, pessoas que realmente precisam de uma casa para morar com a sua família, Ana. Breno, diante aí da sua atuação, a gente sabe que não é a primeira eleição que você participou, dessa vez você conseguiu o êxito, foi eleito. Você tem projeções futuras, pretende disputar outros cargos? Por exemplo, o ano que vem temos eleições para deputado estadual, federal. Você pretende concorrer uma dessas vagas ou não? Ana, no momento, eu tenho que pensar no nosso mandato. Eu falo no nosso, porque ele não pertence só a mim, ele pertence à população traslagoense. E devido ao nosso trabalho, sim, popular, o mandato que houve à população traslagoense, porque eu falo que o vereador, como já foi falado aqui, ele é a porta da população para levar para o executivo. E nós temos, sim, essa obrigação de estar junto à população traslagoense, no dia a dia, escutando e levando os anseios. Mas, no momento, eu penso em terminar o nosso mandato e, mais para frente, pensar naquilo que possa ser bom para Três Lagoas, não bom para o professor Nego Breno, bom para Três Lagoas. O ano que vem é uma eleição, um ano eleitoral, onde vai se decidir muita coisa, no prospecto que vem acontecendo no nível nacional, vai ter um embate, que a gente não sabe ainda quem é quem, quem são os atores principais dessa eleição, não só do nível nacional, mas também com o nível estadual. E, depois que decidir, isso vai vir viabilizando para os municípios do Mato Grosso do Sul. Só para deixar registrado, o vereador Ricardo Machida, ele está comentando até sobre essa questão do trânsito, está dizendo que é preciso, inclusive, que os amarelinhos, como eles chamam os agentes de trânsito, não só multem, mas é preciso ter mais radares, semáforos, enfim. Outra coisa, ele disse que tem que ter em Três Lagoas, é um clube para os idosos, ter algo nesse sentido. A Secretaria da Juventude Esporte e Lazer já oferece, inclusive, atividades para as pessoas da melhor idade, mas quanto mais tiver, é melhor, né, vereador? É, a melhor idade também foi um pessoal que eles sofreram muito com essa pandemia. Eles eram, primeiramente, primários. É o grupo de risco, depois foi se alastrando. E hoje, eles estão voltando com as atividades, eu falo hoje, no nível, né, da pandemia. A Sejuvel, sim, tem alguns projetos voltados. A Associação da SESP também tem um projeto muito voltado ao desporto para melhor idade. E também eu recebi no nosso gabinete a Associação do Idoso, né? Tem uma associação aqui vigente, Ana, que também estão fazendo atividades para melhor idade. Eu acredito que temos ali no São Carlos, a Tia Negra, que tem esses centros. Então, é importante que ela ligue, né, o Ricardo, né? Desculpa. Obrigado, Ricardo. Ele ligue na Sejuvel para que ele possa estar colhendo informações para estar direcionando a melhor idade desse idoso para um desses centros que já possui aqui no nosso município. Vereador, a gente quer agradecer pela tua presença ao vivo aqui no RCNU hoje e deixar os microfones abertos para suas considerações finais, algo mais que o senhor queira acrescentar. Fique à vontade. Ana, obrigado novamente pelo convite. Eu quero agradecer a nossa assessoria, a população treslagoense, aos meus familiares que acompanham nosso mandato, a população treslagoense, deixar aberto nosso gabinete na Câmara Municipal, as nossas redes sociais, o meu WhatsApp. Eu quero ressaltar aqui que as nossas redes sociais são todas minhas mesmas, sou eu que respondo, sou eu que converso. Então, é muito importante ouvir da população os anseios, buscar todas aquelas críticas que são positivas, nós temos que sim parar, Ana Cristina, e absorver aquilo que é bom. As críticas que são desconstrutivas, aquelas que só vão denegrir a imagem, porque a gente vê muita maldade, a gente vê muita maldade nas pessoas, e a gente tem que ter empatia, um momento onde perdemos muitas pessoas, só da minha família, eu tive seis pessoas nessa pandemia, então nós temos que agora pensar no amor, na empatia, e a empatia não é só eu no seu lugar, nós temos que ter a empatia da família, nós temos que ter a empatia da sua mãe, Ana, do seu pai, do seu sugo, da sua sogra, da sua filha, do seu filho, nós temos que pôr no lugar da família, que sofre junto, que sofre junto, mas eu, enquanto vereador, sou um gestor público, tá? Então eu tenho que sim ouvir a população e ouvir a crítica, mas aquelas críticas que vão nos levar com resultado, que vão nos ajudar a melhorar, aquelas que não tem empatia, que não tem um objetivo legal, nós vamos descartar. Obrigada, vereador, pela presença. Bom dia, obrigado, Ana. Tá, e hoje a gente conversou com o vereador Breno César, do PDT. Tchau,